José, um exemplo de obediência. Ainda no tema do Natal, o nascimento do nosso Salvador, hoje meditaremos na vida de José, um homem que por sua obediência desempenhou um papel fundamental na história do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. A descoberta desafiadora. José enfrentou uma situação desconcertante quando descobriu que Maria, sua noiva, estava grávida. Entretanto, em vez de agir impulsivamente, ele buscou uma solução que não comprometesse a justiça, o anjo e a obediência sobrenatural. José recebeu uma visita angelical em um sonho explicando que a gravidez de Maria era divina. Sua resposta revelou uma obediência imediata, mesmo quando a situação era desconcertante e contraditória, aceitando o papel de pai adotivo. José escolheu obedecer a vontade de Deus e assumir o papel de pai adotivo de Jesus. Ele não apenas cuidou de Maria, mas também aceitou a responsabilidade de criar o filho de Deus como o seu próprio filho. Obediência sem reservas. José demonstrou uma obediência contínua, levando Maria e Jesus para o Egito, quando alertado sobre o perigo. Ele não perguntou, mas agiu prontamente para proteger sua família. Que este devocional sobre a obediência, exemplar de José, inspire você a confiar na orientação de Deus, mesmo em situações desafiadoras, reconhecendo que a obediência a Ele traz bênçãos e cumprimento de propósitos divinos. Peça a Deus por coragem e obediência em meio a situações desafiadoras em sua própria vida. Oremos Senhor, assim como José demonstrou obediência em meio às circunstâncias desafiadoras, ajuda-nos a confiar na tua orientação em nossa vida, que possamos aprender com o exemplo de José, obedecendo mesmo quando não compreendemos completamente, sabendo que a tua vontade é sempre boa, que a nossa obediência reflita a nossa confiança em ti, assim como José confiou, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por existir.